Mais um vídeo com a maquininha Hand Baby, galera. Agora a Mitsubishi aqui, aquela ASX, ano 2011. Vamos lá pra coletar a informação da chave e fazer uma cópia, tá? Vamos colocar aqui, essa chave aqui, igual da... Um telecomando, dois botões. Vamos tá colocando a chave aqui pra fazer a leitura. Vai reconhecer o transponder. Tá lá. Type D46, ok pra decodificar. Com a chave do cliente, você vai continuar com ela na antena. Ok pra decodificar. Ok para coletar dados 1. Vamos lá. Ok. Encosta a antena na ignição, ligar a ignição. Nessa parte, galera, a gente vai aqui, ó. Colocar a chave do cliente na ignição. A gente encosta a ponta da antena da máquina na antena do veículo. Vamos ligar. Olha na telinha da máquina lá, ó. Sucesso. Tá vendo? Aqui a gente já coletou a informação na antena. A gente vai retirar a chave do cliente da ignição. Coloca na maquininha. Ok pra decodificar. Ela vai decodificar mais uma vez. Vamos esperar a porcentagem. Certo. Sucesso. Colocar chip JMD06 para copiar. Então a gente vai pegar o chip próprio pra Handbaby. Que é esse aqui, o JMD. Que é o ID46. Tá? Vamos colocar na maquininha pra copiar. Copiando. Sucesso. Tá pronto, pessoal. Agora vamos fazer o teste com a chave do cliente. Vamos dar partida no veículo. Beleza. Sucesso pegando novamente. Pegando. O chip aqui da próprio pra Handbaby. Vamos introduzir na outra chave do cliente. Vamos fazer o teste agora. Tá aí, pessoal. Funcionando. Mais um sucesso aí da maquininha Handbaby. Show de bola.